oi eu sou paula das irmãs paisagistas e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre orquídea aqui eu vim buscar as duas tadinhas que vergonha essa aqui tá com algumas folhas as raízes tem raiz nova vou limpar ela direitinho essa aqui também a mesma coisa então vamos lá pessoal eu primeiro quero pedir desculpas a vocês porque eu tive que vir aqui pra dentro porque tá um chove para chove para chove para e aí eu não conseguiria fazer tudo direitinho pra vocês então eu vim aqui pra dentro vocês tão vendo esse tecido verde aqui atrás é porque a gente montou esse cantinho porque a gente faz da cursos online né palestras bate papo lives então assim a gente criou esse esse cantinho aqui pra gente poder ter com um mini estúdio né pra gente poder fazer as gravações pra vocês então hoje eu vou fazer daqui eu já já lavei a orquídea que a gente vai trabalhar hoje e ela já tá toda lavadinha já limpei as folhas e agora eu vou mostrar a vocês como colocar num vaso vou dividir em duas tá vendo e eu vou trabalhar limpando vamos limpar uma primeiro pra mostrar a vocês depois eu limpo a outra ó tá vendo que tem essa parte aqui já tá seca então vamos cortar achar mais outra aqui essa é essa só tava com essa seca essas aqui não estão muito bonitas mas a gente não vai cortar né pra ela poder fazer o brotinho vocês estão vendo que tem raízes novas aqui saindo então todas as raízes que estiverem secas a gente corta a gente poda só que por incrível que pareça eu achei que ela tava mais judiadinha mas não tá não você passa a mão assim ó pra tirar o excesso tudo que tiver seco tudo que tiver agarrado nela pode passar pode pentear tá vendo passar a mão assim né eu poderia até dividir mais mas não vou dividir não vou deixar desse tamanho aqui mesmo aí vamos montar o vaso vou mostrar pra vocês o material tá vendo eu peguei esse daqui que é menorzinho e a gente vai colocar a gente vai montar um substrato pra ela o que a gente vai fazer carvão esses que ficam no finalzinho do saco de churrasco mesmo vocês vão pegar aquele finalzinho triturar mais o máximo que vocês puderem quebra né pra ficar uns pedacinhos assim tá vendo menor pedacinhos menores brita um pouquinho só que ela gosta de pedra britinha tem um musgo também desidratado aqui se não tiver também não tem problema e fibra de coco são duas coisas que ela não gosta tanto mas eu tenho aqui eu vou colocar e ela prefere casca de árvore se vocês tiverem a casca de pinos aí melhor ainda mas vamos montar o substrato dela eu vou jogar aqui um pouquinho de cada coisa vou jogar um pouquinho do carvão é bem pouquinho tá gente não é muito não aí põe a fibra de coco e o musgo mistura bem mistura bem todos pode fazer uma caminha pra ela vou até colocar o tá dando pra ver direitinho tá aí que agora a gente vai colocar ela aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui fica melhor pra vocês verem a gente tem que proteger a mesa com um saco plástico aqui o substrato eu vou jogar mais brita todos os materiais que eu tenho aqui eu vou jogar mais aqui pra ela poder ficar firme fixa né e a gente pode colocar também o tutor tem aquele ferrinho que vem com ela quando a gente compra nas lojas aqui gente o que é que eu fiz depois que eu fiz todo o substrato eu coloquei dois palestinhos de churrasco que eu tô sem aquele tutor né aquele arame com as pinçazinhas que seguram ela então aqui ó botei os espetinhos de churrasco que servem também pra dar suporte a ela agora que eu vou molhar com borrifador molhar bastante aqui esse substrato que a gente fez e colocá-la num lugar num local bem iluminado e que possa bater sol nela também porque a denfal gosta de sol pronto agora faremos a mesma coisa com a falenops eu já limpei novamente já esterilizei com álcool e a gente vai cortar essas folhas essas folhas aqui ó eu vou cortar todas vou tentar cortar aqui de uma vez só pra não ferir vou mostrar aqui pra vocês de uma vez só tá vendo que é pra não ferir não ferir essa aqui também eu vou cortar esses meninos que querem aparecer no ouvido o tempo inteiro os perus eu acho que eu vou deixar só duas folhinhas essa aqui também tá bem maltratada tá bem feinha pronto as raízes essas aqui estão apodrecidas também vou cortar esse aqui vou tirar também pronto agora aqui eu vou colocar no vaso aqui eu peguei um outro vaso igual aquele que eu tenho aqui vou colocar a brita pra dar um peso pra fazer a a fibra de fogo pra dar um anúncio aqui aqui o núcleo também tá aqui a textura e ainda vou colocar o carvão pronto aqui vou colocar o carvão misturar tudo e pronto vou encaixar vou encaixar ela aqui é pra ela ficar com as raízes suspensas mesmo pra fora tá tá aqui agora com o pôr do rifador eu vou molhar bastante aqui a base dela e vou colocá-la de volta onde ela estava que é pra ela se recuperar essa aqui por ser menor que a outra eu não preciso colocar o tutor por enquanto não precisa nada pra segurar porque ela tá tá firmezinha aqui pronto as duas estão aqui agora a Faleunopsis e a Zenfau espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente se vê novamente um beijo a Faleunopsis e a Zenfau